Salve, salve amigo, amiga em xadrista, tudo bem? Aqui o professor Gerson Pérez falando do Clube Xadrez online. Nós vamos agora em termos de São Paulo, Hortolândia. André, tudo bem? Fala Gerson, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma grande alegria compartilhar com os amigos sobre xadrez hoje. Hoje está muito bom falar de xadrez, porque hoje a gente fala com o jovem. Você tem o André fazendo um trabalho muito bacana. Você tem um público muito interessado, especialmente em cursos, vídeos, pessoal jovem. E tem o pessoal mais da minha geração, que acompanha o treinadores mais antigos, mais tradicionais. Então, hoje está muito rico o conteúdo em xadrez. Você tem o jovem convivendo em uma relação muito harmônica com esses treinadores, que são treinadores mais clássicos, mais tradicionais. E André, vocês têm feito um trabalho bonito aí. A gente vê esses jovens treinadores, tem canal, tem portal, tem cursos em plataformas. Então, hoje parece que as pessoas estão muito bem preparadas. E eu acho que você trilhou esse caminho. Na condição acadêmica, você se formou em quê? Então, Gerson, minha formação foi tudo na área de ITI, na área de tecnologia de informação. Eu fiz curso técnico de informática junto com o ensino médio, antigamente. Isso em 2012, por aí. Depois eu fiz formação em análise de desenvolvimento de sistemas, na FATEC americana. Depois eu fiz engenharia da qualidade de software, para a pós-graduação. E fiz uma licenciatura em computação também. Nossa primeira formação foi na área de tecnologia. E isso foi bem bacana, porque eu consigo usar bastante para juntar com o xadrez. Por exemplo, a criação do portal, que a gente vai comentar. O Circuito Solidário, que a gente vai falar também. Que foi tudo essa parte de TI que eu aprendi. Eu consegui aplicar nessas ferramentas. Então, a criação de vídeos também. Então, foi uma coisa que casou bem as duas partes. E foi muito legal a parte da formação com o xadrez. Combinou bem, no meu caso. Hoje eu vejo que os profissionais estão cada dia mais completos. Então, por exemplo, você pega essa área de formação. Ela te dá, em outros cursos que você fez, ela te dá abertura para várias outras áreas que, no passado, quando existiam essas áreas. Hoje você tem marketing digital, que é o marketing tradicional, sendo que se aplica ao meio eletrônico. Mas, antes, era um profissional para cada área. Hoje é bacana que a pessoa consegue fazer serviços, trabalhos de qualidade, trabalhando em várias coisas. André, como é que você aprendeu o xadrez? Isso foi na família? Foi na escola? Como é que foi o seu início? Bom, Jair, o xadrez eu aprendi. Eu estava com 7 para 8 anos. Bem novinho, 2002, por aí. Meus irmãos aprenderam na escola, com o professor Willy Drani, aqui em Hortolândia. Tinha projetos aqui na escola de Hortolândia. Eles aprenderam e trouxeram para mim. E depois eu fui aprendendo bastante. Aprendi bastante no clube da Boste, de Campinas, com o Adalberto Manuel, o Júnior, você deve conhecê-lo. Ele ensinou bastante xadrez na época. Meu irmão também, o Mário, ele ensinou muito para mim na época também. Ele era mais velho, então ele aprendia mais fácil e passava para mim. E foi assim que eu comecei a carreira de xadrez, em 2004, 2003. Então, já faz assim, apesar de ser novo, agora estou com 25, já faz bastante tempo de xadrez. Legal. O William, eu já estive com ele em vários eventos, o Idrani. E, inclusive, atletas aqui de São Sebastião do Parísio já representou a Hortolândia, vários anos. E o Júnior, o Adalberto da Boste, ele faz um evento lá super tradicional. Não foi ele, exatamente, que fez todas as edições, mas já passa de 30 anos. É um evento que tem anualmente e é um cliente antigo, inclusive, que faz treinamento aqui no Clube Xadrez Online. Bom, agora vamos para esses assuntos aí que são assuntos hoje muito da moda. O portal, YouTube, plataformas de cursos. Vamos começar lá com o portal. Qual foi a ideia de você fazer esse portal, que é um trabalho mais recente? E existe ali também o Circuito Solidário, que você tem uma página para poder divulgar. Mas são trabalhos diferentes. O que é o seu portal? Bom, Gerson, o portal Xadrez com Gratidão, eu criei recentemente, foi no começo desse ano. Eu tive a ideia, eu percebi uma possibilidade no mercado. O que aconteceu? Muitos eventos de xadrez estão sendo jogados em grupo de WhatsApp, em Facebook, e a pessoa não consegue encontrar o evento que ela quer ir. E, de uma forma organizada, eu unia a parte de TI que eu conheço com a parte de xadrez, eu pensei em fazer um site para a pessoa cadastrar eventos de xadrez. Tudo de forma gratuita. E o jogador vai lá, procura por estado e encontra o evento. A dificuldade que eu estou tendo agora é de chegar nos organizadores, a informação de cadastrar o evento lá. Então, acho que aqui vai ser uma oportunidade boa de conhecer mais pessoas para isso. A pessoa cadastra o evento, consegue colocar se ele é válido para rate feed, se ele é rate local, se é rate LBX. Depende do evento que for. Consegue colocar uma foto do evento, um link de inscrição, ritmo de jogo. Então, está bem completinho o formulário. Eu consultei organizadores, vi com as pessoas que já fazem eventos, o que é importante passar para o jogador. Então, está uma forma bem completa, bem simples de fazer. Depois, a única coisa que eu faço, o trabalho que eu tenho, é de validar a informação, se está correta, se não está duplicado, ou se tem algum erro, alguma coisa assim, e já coloca no site. E gera um link para a pessoa poder divulgar esse evento depois com o link do site. E o jogador pode encontrar para o estado lá de forma bem fácil. Então, essa foi a parte principal do xadrez com gratidão, o projeto que eu criei. E outra coisa que ele tem junto, são os vídeos que eu estou fazendo também, para dar uma... Eu gosto muito de gravar vídeo, de dar aula. Então, é uma coisa que eu faço faz um certo tempo. Então, eu uni os dois. Então, além da parte de eventos, também tem um blog junto, dentro do portal, com artigo de xadrez e vídeos também de temas, que as pessoas interagem bastante comigo, lá via Instagram ou por WhatsApp também. Legal. Esse portal é legal porque hoje realmente tem uma lacuna aí. O Clube Xadrez Online fez isso muitos anos, fez isso 16 anos, mas com outro processo. Você fez algo muito mais prático hoje, que as próprias pessoas cadastram. E, de fato, está faltando um local que tem vários calendários. Tem muita coisa acontecendo, tem calendários oficiais, tem circuitos que acontecem grandes, pequenos e tal, mas ficam ali espalhados, Brasil afora. Se você tiver um local que você consegue reunir tudo isso, puxa, e com facilidade. Agora, esse organizador, essa pessoa que posta ali o evento, ele fica meio que em uma lista de espera, você vai olhando e vai editando, soltando isso ou não? Ele já posta, isso já vai direto? Ou fica meio que aguardando um administrador para poder autorizar a entrada desse evento no portal? Boa pergunta, Jair. O que acontece é que a pessoa que manda o cadastro, ela vem um e-mail para mim, um e-mail para ela, e assim que eu recebo, eu dou um prazo de dois dias úteis, mas geralmente eu estou vendo isso aí no mesmo dia, eu realmente confiro se as informações estão corretas e eu libero a divulgação no site. O que acontece, o receio que eu tenho é de... Até o próprio jogador pode adicionar o evento, não precisa ser o organizador. Se for o organizador, eu permito até ele editar o evento, eu mando um link de edição, caso eu precise mudar alguma informação, alguma data, algo que seja importante, e caso o jogador, eu só libero o evento, para ele não poder editar o evento depois. Mas é uma forma totalmente... É automatizada, porém não entra no site direto para evitar, por exemplo, eventos duplicados, ou alguma data errada, algum erro de... Mesmo a questão de propaganda de outras áreas, spam, um monte de coisa, né? O grupo nosso de... O grupo de Facebook, de início eu deixei livre, ou seja, o cara postava e já ia para o ar. O cara deu problema rapidinho. Então, o que eu faço hoje? Então, é o filtro, né? Você precisa fazer esse filtro, realmente é necessário. Então, na descrição desse vídeo, vai estar ali uma quantidade grande de informação, porque hoje o André faz muita coisa, mas entre elas, então, vai estar o link do portal e fica a dica aí para você, organizador, artro, jogador, né? Que queira divulgar o seu evento. Então, o Brasil hoje tem um portal que é comandado aí, que é gerenciado pelo André e com certeza vai crescer muito, tem muito potencial, como já teve o próprio Clube de Xadrez. Nós chegamos a ter 10 mil acessos ao dia nesse momento que o xadrez brasileiro precisou de algo assim, né? Lá no passado, de editar os eventos e tal, né? Colocar as fotinhas hoje da forma que você está fazendo é muito prático, extremamente prático e dá muita autonomia. O que no passado o Clube de Xadrez não tinha, precisava de uma equipe para fazer. Essa forma inteligente que você está fazendo eu tenho certeza que vai dar muito certo. Agora, já passando aí, porque eu já joguei algumas etapas, é um evento extraordinário, uma festa bonita de xadrez, mas eu vi algo que não é tão comum nos outros eventos, que é ter exatamente um site, ter uma página para você jogar o Circuito de Solidade, porque às vezes tem que mandar o e-mail para o organizador, tem que mandar mensagem para ele. E você construiu já nessa ideia aí de portal, agora passando para a página do Solidário, você conseguiu um esquema muito bom, muito prático de fazer essas inscrições. Aí fala um pouco dessa página, como surgiu essa ideia do Circuito Solidário, que é uma ideia fabulosa, quantas etapas, eu ouvi dizer aí que em breve tem a etapa 100. Essa etapa 100, que deve chegar nos próximos meses, tem que ser uma festa grande, etapa de número 100, imagina ali cerca de 10 anos fazendo um evento. Merece. Bom, Gerson, só para puxar um ganchinho, o Circuito Solidário, eu cadastrava ele muitas vezes no seu site, quando tinha os cadastros de evento, eu mandava e-mail para o Gerson todo mês. Então, o Gerson está acostumado já com o Circuito faz um tempinho. E era um trabalho bem grande esse negócio de cadastrar evento, porque todo mês eu mandava em um local diferente, era um folder, um cartaz diferente, era uma informação diferente. Então, é um trabalho bem grande. Então, eu não queria fazer isso manual. O Gerson fazia, era um trabalho bem grande. Então, a ideia do portal foi para isso também. Mas falando do Circuito Solidário, o Circuito Solidário é um evento que começou em 2012, é formado apenas por voluntários, no caso, são meus pais, o Paulo e a Mara, o Wendel, de Mojiguassu, o Evans, de Neatuba, e o meu irmão, o Júlio, também. Então, essa equipe é a equipe do Circuito Solidário. São pessoas que não recebem nada mesmo financeiramente para fazer o evento. A única coisa que a gente faz é um trabalho voluntário, que a inscrição é a doação de alimentos. Então, a pessoa vai jogar o torneio, é um quilo para crianças, ou jogadores de até 18 anos, e acima é três quilos de doação. Então, cada etapa geralmente consegue em torno de 200, 300 quilos de alimento por etapa. Às vezes acontece até de ter mais, tem uma etapa que deu 500 quilos de alimento. E durante o ano, são feitos de 10 a 12 etapas, mas geralmente estão mantendo a casa de 12 etapas, e a gente consegue arrecadar quase 4 toneladas no ano de alimentos. Então, é um projeto bem social, bem bacana, que ao mesmo tempo que ele é social, na parte de alimentos, é social com jogadores, porque o jogador que vai jogar o solidário, muitas vezes ele não tem condição de pagar um torneio confederação, um torneio FID, um torneio CBX. Então, é uma oportunidade de jogadores, um público também mais carente, poder participar de um torneio de xadrez, um torneio de alto nível, porque tem jogadores fortíssimos no torneio, já teve até jogadores titulados participando, então, é um torneio com um nível bem bacana. E, ao mesmo tempo, tem esse caráter social da doação de alimentos. E o legal da inscrição, que o Jorge comentou, é que a gente tem que automatizar o máximo lá também. É um trabalho muito grande fazer torneio de xadrez. Um torneio de xadrez com 50 pessoas, é um torneio de xadrez. É um torneio de xadrez que passa de 200, ou até 300 inscritos, qual é o caso do solidário, é um trabalho bem grande. Você tem que procurar rating de cada jogador, tem que procurar a data de nascimento, tem que mandar cadastro para a federação, então, é um trabalho árduo. Então, para isso, eu também usei a parte de TI para o circuito solidário. Então, tem o site específico dele, a gente pode deixar aqui na descrição do circuito solidário. E também, você faz a inscrição totalmente online, é bem simples de fazer, e o nome já sai direto na página de inscritos. Então, dá uma segurança do jogador também. Ali, você manda o IMIP, para o organizador, para saber se você foi inscrito mesmo ou não, ou quando o IMIP está no spam, então, não tem esse problema no CSX. Muito bom. E a ideia do circuito, é uma ideia muito bacana, que envolve muitas cidades, envolve delegações, às vezes o cara leva um ônibus, eu vejo chegando ônibus lá, chega van, chega micro-ônibus, então, quer dizer, o cara leva uma delegação toda, às vezes o cara está trabalhando ali numa escola, com xadrez, e ele seleciona vários alunos, leva, tem projeto de prefeitura, então, realmente, é um evento modelo aí. Então, parabéns aí, para o Paulo, para a Mara, o seu irmão, o Ender, que já fiz entrevista, e como é que chama o moço de Indaiatuba? O Evans de Indaiatuba, e também tem a Patrícia de Imajiguaçu também que participa. Legal, essa equipe aí afinada, que tem feito muito bonito aí com o circuito. Agora, vamos falar dos seus cursos, você tem curso aí em plataforma, você está moderno, hein, rapaz? Puxa vida, nós já temos 20 anos, esses dias que eu botei curso em plataforma, geralmente, é loja própria, né, que nós temos e tal, e hoje tem essas plataformas aí, Edu, Monetize, Udemy, Hotmart, onde estão os seus cursos? Bom, Gerson, eu tive a ideia de utilizar a plataforma da Udemy. a Udemy eu conheci bastante por causa da área de TI, lá é uma plataforma totalmente de cursos mais na área de programação, desenvolvimento de software, que é a minha área de formação. Porém, o que aconteceu? Quando eu entrei lá, eu fui procurar curso de xadrez, só tinha um curso de 30 minutos ensinando a movimentar as peças. Aí eu pensei que aí era uma oportunidade boa de divulgar o xadrez. Eu criei três cursos lá, três de xadrez e um na área de tecnologia da informação. Então, eu criei um curso lá de como jogar xadrez. Então, um curso para ensinar a pessoa a jogar mesmo. E esse curso está de forma gratuita lá. O que foi legal? Por que eu fiz ele de forma gratuita? Porque como jogar xadrez é uma coisa que você encontra facilmente na internet, porém não encontra na Udemy. Então, qual foi a ideia? Eu deixei um curso totalmente gratuito e em uma hora você aprende o movimento das peças, o que é o tabuleiro, como fazer um rock, o que é um é passante. Então, você aprende as coisas básicas do xadrez em uma hora. E depois eu criei dois cursos lá. Um de finais básicos, finais elementares para jogadores que estão iniciando, que seria um público que acabou de fazer o curso de como jogar, ele aprendeu os finais básicos. Esse é um curso pago lá já. E fiz um curso também de introdução à tática. Então, movimento básico, que é um cheque duplo, um ataque duplo, um ataque descoberto. Então, os golpes básicos de tática, eu gravei um curso disso também. Então, a ideia foi que a pessoa aprende como jogar o xadrez e depois possa fazer algum curso relacionado aí, para melhorar um pouco o nível dela. Porém, eu fiz também um curso de informática também, que é a criação de robôs de atendimento online, que é uma coisa bacana também. Isso eu criei recentemente. Mas, em breve, eu vou ter treinado e colocar mais cursos na Udemy lá. Então, agora eu comecei com o portal, com o canal aqui, que estou deixando mais profissional essa questão de vídeo, deixando... A gente investe um pouco no canal também. Coloca o webcam, coloca o microfone, e quer deixar o serviço melhor para a pessoa que está assistindo. Então, agora eu acho que eu consigo fazer até vídeos mais elaborados lá, e trazer uns temas mais avançados para a galera que está assistindo, tanto o portal do canal do Xadrez com Gratidão, quanto o pessoal da Udemy também. Eu... Essa questão de canal e tal, que a gente vai entrar agora, eu até falo aqui, o pessoal já deve ter me ouvido falar disso, até porque é uma questão de tempo, eu não consigo acompanhar tudo o que está acontecendo nos canais, vejo alguma coisa e tal, e também por uma questão de trabalho próprio, porque se você fica muito antenado com os outros canais, quando você vai fazer os seus vídeos, parece que meio inconscientemente, você acaba pegando ali assuntos, pegando temas, e até o jeito de conduzir a coisa de outros canais. Mas tem alguns canais que eu faço questão, o seu foi lançado recentemente, todos os vídeos que você lançou, eu estive lá, eu vi, estava um modelo muito bacana, e tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Como que surgiu essa ideia do canal e o que as pessoas podem encontrar lá? Então, Gerson, a ideia do canal foi que eu queria trazer algum conteúdo de qualidade, algum conteúdo diferente, eu assisti vários canais, eu assisto, acompanho você, acompanho o canal do Evandro, do Krikor, entre outras pessoas que postam vídeo lá na internet. E os canais, eu basei no que cada um faz de melhor em cada canal, o Krikor é uma coisa que eu gosto bastante, por exemplo, a gente tem um artigo junto com o vídeo. Só que acontece, quando você faz um artigo junto com o vídeo, o tempo de você preparar o artigo, e preparar o vídeo, é maior. Você vai ter bem mais trabalho, vai ter um conteúdo bem mais qualidade, do que você simplesmente começar a gravar uma partida você jogando. Na partida que você jogando, você não teve que preparar conteúdo, só ligou o webcam, comentou, e está lá. Mas quando você prepara um vídeo de conteúdo, é uma coisa que eu acho bem bacana, e eu sinto isso um pouco de falta disso. Eu vejo que a galera faz bastante de aberturas, essa questão de colocar um artigo junto, mas de meio jogo, finais, ou temas táticos, é difícil de ter algum artigo para a pessoa acompanhar. Então, já que eu estou com um site que a pessoa acessa para ver eventos, se eu tiver uma opção de estudo junto com ele, eu acho que vai ser um negócio legal, vai atender bem o público. Então, no canal do Xadrez com Gratidão, que é o mesmo nome do portal de eventos, você vai encontrar vídeos separados por temas, tem até um link lá na abinha que tem vídeos por temas, e semanalmente, por enquanto eu estou fazendo por semana, quem sabe futuramente eu consiga fazer mais vídeos durante a semana, porque vídeo com artigo leva esse tempo a mais que eu comentei. Eu divido por temas, que estão bem parecidos com os pilares, que o Jerson trabalha aqui no Clube de Xadrez Online, que são estratégia, tática, aberturas, e eu faço o vídeo por temas, e coloco um vídeo em torno de 10, 15 minutos, de forma bem direta ao ponto, mas que o artigo complementa esse estudo, para não ficar apenas rependo o vídeo, mas que a pessoa possa consultar partidas e aprofundar isso tudo depois, poder fazer uma análise mais a fundo do determinado tema. Isso é bacana, porque você realmente dá mais trabalho, mas você pega até dois públicos, tem aquele que gosta mais do vídeo, tem o cara que gosta do artigo, que gosta de ler, e essa ideia realmente é muito boa, porque o cara vê o vídeo, achou que aquilo ali demanda mais profundidade, ele vai ao artigo, ele tem a complementação. Boa ideia mesmo. Agora, você também faz trabalho presencial, onde é que você dá aula? Jerson, eu dou aula na oficina estudante, em Campinas, um colégio particular, essa vai ser minha quinta turma de xadrez lá, uma turma por ano, então tem alunos lá com resultados bem bacanos. Então, é um trabalho que eu faço, é parecido com os conteúdos que eu faço em vídeo, eu passo para eles lá também. Então, são alunos que aprendem abertura, aprendem estratégia, aprendem tática, então é uma turma muito boa lá. Eu tenho tanto alunos do Ensino Fundamental 2, quanto do Fundamental 1. Então, já faz um trabalho que eu faço há um bom tempo, aí na cidade de Campinas. E apenas nessa escola que eu dou aula de xadrez, né? Xadrez é apenas esse lugar, mas eu dou aula também de informática, de desenvolvimento de sistema, desenvolvimento web, porém, em xadrez é só na oficina estudante em Campinas, né? E agora, como jogador, o que você já conquistou? O que você... Esse caboclo aqui é forte, ele teve aqui ano passado no Circuito Solidário, foi a primeira vez que veio para Minas, infelizmente São Sebastião do Paraíso teve o privilégio de receber aqui uma etapa. Esse ano a gente foi escolhido de novo, então você estará aqui, mas eu não vou fazer o que eu fiz no ano passado, porque eu chamei o André para jogar uns blitzes. Achei que ele era capivarinho e tal, mas apanhei muito. Bom, eu posso convidar esse ano, mas também vou dar uma preparada, então, né? Quem sabe eu faço umas partidas de treinamento, porque ele é um cara forte. Como é que você desenvolveu o seu xadrez, que torneios que você já jogou? Por exemplo, torneios de categorias, brasileiro, paulista, brasileiro, paulista, outros eventos aí fortes. Qual que é o seu retrospecto aí como jogador? É legal, Gerson. Sobre jogador, algo que eu faço, eu já comecei também, foi bem quando eu era bem novinho, eu jogava muito torneio por categoria. Antigamente, o mês tinha quatro semanas, eu jogava cinco torneios por mês. Então, era uma quantidade muito grande de torneios. Todo final de semana tinha torneio. Aí, o que aconteceu? Eu jogava muito torneio por categorias. Tinha aqui na região, muito torneio que o Moisés organizava. Tinha também, antes do Circuito Solidário, existia o Circuito da Amizade, que era igual o Circuito Solidário, com doação de alimentos, só que era organizado pelo Edson Duarte. Então, é uma coisa que eu jogava bastante. E os campeonatos que o Alessandro Bateselli fazia aqui na região também. Então, esses três torneios, tinha todo mês, eu jogava sempre os três e sempre disputava por categorias entre os primeiros nele. Então, isso foi uma... Aqui na região de Campinas, eu jogava torneio praticamente todo final de semana. Isso quando eu tinha meu torneio entre meus 10 a 16 anos. Depois, quer dizer, no decorrer desse período, eu joguei também com a Nato Paulista, consegui ser campeão paulista sub-10. É legal que se eu procurar ali, se eu descrito, só tem jogador que participou do torneio e que futuramente virou mestre. Então, é legal pegar essas listas antigas. E depois, eu também já fui vice campeão paulista, já joguei o brasileiro uma vez que fiquei em 9º lugar. Então, eu joguei bastante torneios por categorias quando eu era mais novo. Depois, com o passar do tempo, diminuiu bastante com a quantidade de torneios na região. Até foi um dos motivos do Circuito Solidário surgir. Porque tinha acabado o Circuito da Amizade, ficou quase uns 2 anos sem. E aí, reunimos uma equipe para voltar a ele. E o Circuito Solidário, eu jogo também de vez em quando. Às vezes, quando a gente está com uma equipe boa, está todo mundo presente, às vezes eu consigo jogar algumas etapas. Então, o retrospecto, quando eu era mais novo, eu jogava muito em torno para a categoria. Agora, eu jogo apenas algumas etapas do Circuito Solidário por mês, mas a gente faz isso daquela preparação na internet, brinca bastante, faz curso online. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de curso online, por isso que eu gravo também. Então, é uma outra forma de estudo que eu acho bem bacana, além dos livros também, que é algo legal no xadrez. Já estamos caminhando aqui para a gente encerrar esse bate-papo, mas você é de uma família não só de xadrista, aí tem muito corredor bom, né? Você acha que corrida, essas atividades físicas podem potencializar o rendimento no xadrez? Sim, Gerson. É legal essa parte de essa pergunta sobre atividade física. O que acontece? Eu comecei a correr, fazer a corrida de rua, faz em torno de uns cinco anos. É legal você sair do sinetarismo. O que acontece? Quando você joga um torneio de xadrez, o torneio de xadrez, ele não é uma partida e acabou. Geralmente, o torneio, ele começa, pelo Circuito Solidário, a maioria dos circuitos de um dia, eles começam às nove, dez da manhã e terminam quase às cinco da tarde. Então, é um período muito longo você jogando partidas. e muitas vezes o jogador começa super bem, chega na última partida e ele está cansado, está debilitado. Então, a parte de fazer uma atividade física eu acho que é bem legal. Independente de qual seja o esporte, seja uma corrida, seja um jiu-jitsu, uma luta, natação, acho que é legal para a pessoa ter um rendimento melhor na questão de cansaço físico. Igual torneios pensados também. Quando você joga uma partida pensada, a partida pode demorar uma hora até três horas e a pessoa, quando ela estiver sem preparação, estiver com aquele cansaço, aquele... a pessoa às vezes pode vir do trabalho e fazer uma partida de xadrez e ela vai receber aquele cansaço. Se o corpo estiver mais adaptado a isso, acho que ajuda bastante. E a corrida de rua me ajudou muito nisso aí, porque a família inteira corre, meu irmão ele compete, tem uma assessoria esportiva disso, ele faz bastante competições nessa área, então foi algo que incentivou bastante a gente participar nesse sentido também de, além do xadrez, ter um segundo hobby também, que é a corrida de rua. Isso, legal demais. considerações finais agora do André, desse trabalho bonito, esse trabalho muito interessante que ele tem feito, muita coisa, inclusive, envolvendo, envolvendo centenas, que são milhares aí de pessoas, através do Circuito Solidário, através das plataformas onde ele vende cursos, o canal agora, o portal, o trabalho dele como professor, quer dizer, é um jovem já e tem resultados aí muito bons e propagando, divulgando o nosso xadrez. Então vamos lá para as considerações finais. Bom, Gerson, obrigado por todo esse convite, acho que foi muito legal poder bater um papo, contar um pouquinho da experiência no xadrez. Acho que foi bem valioso comentar com você, falar sobre a importância da sua área de formação, você poder usar junto com o xadrez. Muitas vezes a pessoa não consegue identificar os dois lados, no meu caso, eu consegui encaixar bem o xadrez com a tecnologia, conseguir fazer sites para ajudar a inscrição, montar um portal, fazer essa questão de junção dos eventos, então foi algo bacana. Eu quero fazer mais coisas para frente, ainda tenho alguns projetos em mente e aos pouquinhos a gente vai lançando, porque o tempo é sempre bem corrido durante a semana, mas nos tempos livres a gente consegue aplicar um pouco dessas novidades que a gente quer fazer. Mas eu agradeço muito o convite, foi muito legal estar aqui no Clube de Xadrez, um portal que eu acompanho desde quando era pequeno, desde quando eu fui campeão paulista, em 2004, a gente já conhece o portal do Gerson. Uma curiosidade à parte que tem um negócio legal de contar, toda vez que fazer aniversário, a gente queria mandar mensagem para o Gerson para ver o nome lá na lista de aniversário do site do Clube de Xadrez online. Então, é um portal que marcou bastante, e hoje poder dar uma entrevista aqui para mim é muito gratificante. Obrigado, Gerson. A gente que fica aí feliz da vida de você estar no meio do xadrez, uma pessoa muito capacitada e está realmente levando conhecimento informativo, conhecimento especialmente formativo às pessoas. Então, pessoal, depois acessem aí o vídeo, a parte de comentários, comente aí se você tiver alguma pergunta, algum questionamento aí para o André, ele vai entrar depois, ele interage com você e na parte da descrição do vídeo vai ter todo o detalhamento do trabalho do André, vai ter portal, vai ter lá Circuito Solidário, vai ter os cursos dele, YouTube, todo o trabalho que ele tem feito, inclusive o WhatsApp dele para vocês entrarem em contato. Então, beleza demais, vamos juntos rumo a maestria no xadrez. Abração, valeu!